Sorte é boa, ficou parado a trabalhar Ele tá no paraíso, ai merda, preciso dormir Amor é mais trabalho ainda, eu não quero ir Mais ou menos, não mais como antes que eu realmente queria Desse gesto, começou meu trabalho no primeiro dia Conto com vocês, foi um prazer em conhecê-los E a menina a perfez, a primeira vista eu vejo Tenho que pressionar, não pode dar nada errado Porque pelo que talvez, eu estou em um bom trabalho Hora de trabalhar, mas não era o que eu esperava Não era isso que eu imaginava E o relógio toca, mas o tempo não passa Que merda é essa, não tô entendendo essa parada Trabalhando sem a sanidade trabalhada E no final fiquei dois dias sem ir pra casar Fiquei dois anos nisso, não conseguiu dormir E se eu consigo, o alarme sempre toca Só sua presença pra me acalmar, mas tirando isso eu só quero ir embora Porque eu estou trabalhando nessa empresa Se eu tô me fodendo todo santo dia Mas se eu não tivesse esse trabalho Então onde eu trabalharia? Mas se eu saísse amanhã não ia trabalhar Mas fazer o que? É só mais um dia Que eu não quero ir Mas eu não posso fazer nada O que eu faria? Mais uma vez Quase atrasei Mas algo de errado aconteceu Uma criatura assustadora Que merda é essa Eu tenho que correr Subi no prédio todo Assim vou me atrasar Mas peraí Eu não vou mais trabalhar Olha esse céu azul que há muito tempo não vi Finalmente eu estou Livre pra viver Fazer coisas que eu não faço há muito tempo Livre pra ser Mais intimista dessa vista que eu nunca criei Alegria, a liberdade alcança Sabe de uma coisa pra fazer Porque eu estou Livre pra ver O mundo lindo pra ver Livre pra viver Fazer coisas que eu não faço há muito tempo Livre pra ser Mais intimista dessa vista que eu nunca criei Alegria, a liberdade alcança Sabe de uma coisa pra fazer Porque eu estou Livre pra ver O mundo lindo pra ver